A gente vai ter um exercício de 12 escalas maiores, certo? Então a gente vai começar com a escala de Dó maior do piano, certo? E depois a gente vai indo por saltos de quarta. Então a gente começa com a escala de Dó maior, daí depois a próxima escala, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois vem Fá maior. Então a gente chama isso de ciclo das quartas, certo? Então a gente tá indo de Dó maior, depois a gente pula pra Fá maior. A gente vai dar um salto, né? Então Dó, Ré, Mi, Fá. Então vai ter a escala de Fá maior, quatro compassos. Depois pula de novo uma quarta. Ó lá. Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então chegamos em Si bemol maior. Depois a gente vai pular de novo pelo ciclo das quartas, né? Pra próxima escala. Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, certo? Daí depois, de novo, pula uma quarta. Também Mi bemol. Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Depois, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, certo? Daí depois, Ré bemol, pula uma quarta, o que vai dar? Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, certo? Daí depois a gente pula do Sol bemol, o que a gente vai ter? Sol bemol, né? Depois Lá bemol, Si bemol. Seria Dó bemol. Só que daí a gente vai escrever Dó bemol, a gente faz o enarmônico, né? Escala de Si maior, certo? Então Si maior. Daí continuando. Si, Dó, Ré, Mi maior. Mi, Fá, Sol, Lá maior. Lá, Si, Dó, Ré. Ré maior. E depois, pra finalizar, Ré, Mi, Fá, Sol maior. Tá? Então isso vai ser, né, as 12 escalas maiores. Vamos lá. Obrigado.